Em um momento maravilhoso do país onde nunca mais precisaremos ouvir falar do Rafael, o nosso único incômodo é como dizer delicadamente que você quer o divórcio, mas sem fechar as portas totalmente caso as aventuras de ser solteiro não dê certo. Finalmente o programa tem seus cozinheiros definitivos, e hoje saberemos quem será a primeira pessoa que não será um... Masterchef 10, episódio 4. Divino Macarrão Olha que noite legal, tudo dando certo, até que enfim conseguimos montar os participantes oficiais da temporada. Esse ano promete. Masterchef vai dar pro grande vencedor. Tá, já sabemos. Curso com nome francês e cartão do pão de açúcar. Mas dinheiro que é bom nada. Nem vou entrar nesse mérito pra evitar uma indisposição. Tinha umas caixas, e as que estavam com ar de gelo eram as caixas do céu. E as caixas de um fogo eram as do inferno. Adivinha qual pastor escolheu? E logo em seguida podemos ver o que as caixas tinham. Só quem tá no céu pode abrir. O pessoal que iria fazer o macarrão estava com semblantes de desanimados, como se já previssem a tragédia. O Jason tiraria de letra. Ele faz macarrão todo dia de manhã pras filhas dele tomarem café. Durante a prova do macarrão, o Danilo nem sabia que macarrão era redondo, e queria cortar ele no meio. É um amador mesmo. E a prova foi um pouco tensa. Mas no fim do tempo todos conseguiram prontificar os pratos. Destaques a serem chamados. Diego mandou bem, recebeu elogios do chefe. Enquanto o Leilano foi massacrado. O Leilano praticamente fritou um bife e botou uma mostarda e uma farofioque. Nem tentou cozinhar. Podia pelo menos ter jogado um miojo também, ficaria muito mais apresentável. Gisele é chamada. Essa foi elogiada pela sua coragem. A sua lagosta foi ousada e estava saborosa. Tão bem quanto a Luma, que também apresentou lagosta e seu prato estava uma delícia. O que já era esperado. Pois a Luma é uma deusa e tudo que sai daquelas mãos é maravilhosa. Minha Nossa Senhora, que mulher linda da porra. Eu beijaria aquela boca até minha saliva ressecar e eu morrer desidratado. Boa. Parabéns, pô. É essa bancada aí, tá? Essa fila aqui, ó. A nossa bancada é abençoada. Estava realmente no céu. Ah, vai se ferrar, rapá. Alguém aqui pediu sua opinião? E chega finalmente a hora de ver o macarrão do Danilo. Danilo! O Danilo fez medidas totalmente erradas. Uma grande, uma média e uma minúscula. Porra, até de sacanagem. O cara viu nada puta que pariu pra apresentar uma merda dessa? Olha, Danilo, eu poderia até passar o vídeo todo de Esculhambando. Mas não ia adiantar de nada. Tu já deve ter uns 50 anos e dificilmente aprenderia alguma coisa aqui hoje. Vai lá pro seu lugar, vai. Emanuel surpreendeu. Pois foi a primeira vez que fez macarrão e os seus saíram perfeitos. Ao contrário do macarrão da Stephanie, que estavam bizarros. A Stephanie parece um pouco com aquela chatinha que foi vice-campeã do Masterchef profissional do ano passado. Ah, eu sei quem é. É a... Não, não, não precisa lembrar, não. Os macarrões da Camila também estavam cocô. Só faltou trazer o papel higiênico. E ela começou a chorar como sempre. Se tiver uma prova que não possa usar sal, Camila pode temperar com lágrimas. Pastor Henrique, apesar de ter temido tanto macarrão, acabou por fazer um excepcional. E assim, ele conseguiu passar na pegadinha de Deus. E a cada dia a mais vem mostrando ser bastante competente em suas atribuições. Tivemos bons pratos aqui, mas nenhum foi capaz de superar o macarrone do Henrique. E esse foi o primeiro vencedor de uma prova oficial do Masterchef 10. O Henrique também ganhou um broche dourado e teria que escolher um desses trios para participar da prova de eliminação. Qual trio você escolhe e por quê? Que escolha difícil. De repente, eu não tenho condição de abençoar ninguém, mas prejudicar uma pessoa. Isso é um difícil, velho. Eu vou escolher o trio do Wilton, da Shant e da Diele. Por quê? Como assim por quê, porra? O cara é pastor. Prova de eliminação, hambúrguer. Só que não é tão simples, não. Porque os participantes terão que fazer os pães, carnes, molho e acompanhamento. Isso tudo em uma hora. Os semblantes de desespero dominavam o ambiente. Ha 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 ha, se fuderam. Quem mandou ser um perdedor? A prova inicialmente estava tranquila. Porém, alguns participantes guardavam mágoa do Henrique, que aparentemente já fez alguns desafetos. Eu vou encontrar o pastor lá em cima e vou falar assim, ó, você não se livrou de mim não, tá? Eu tô aqui também. É bom chato. Meu Deus. É uma competição, né? Pastor, segura que eu tô chegando, viu? Se abençoe aí, vamos lá. Amém, glória. Tenho certeza que eu, ganhando essa prova e voltando, o Henrique vai ficar com medo, porque eu vou revitar. Não, peraí. Ô, Wilton, você é meu amigo, mas tá ameaçando o homem de Deus, irmão. Não faz isso não, varão. Não faz isso não, porque a gente é de Deus, mas se precisar tacar fogo nessa porra toda e zoar o plantão, a gente vai fazer. Não confunde as coisas não e tenha mais respeito com os membros da nossa congregação. Faltavam meia hora pro fim da prova, quando os chefes perguntaram ao Meus Anino os destinos de suas torcidas. Quem vai ficar? Camila. A Stephanie. A Shanti fica. A juventude vai surpreender nessa prova, hein? Danilo também tá no diferencial. Tem torcida pro Wilton aí que eu não via? Por que será que o Wilton tem menos torcida? A Shanti e Camila também deixaram claro que são desafetas. As inimizades começaram a se formar. Danilo não sabia que a maionese caseira levava ovo. Stephanie derramou cerveja, óleo, mó lambança. E na hora de apresentar os hambúrgueres, a de Ellen se atrapalhou e entregou o dela de cabeça pra baixo, de uma forma muito displicente. Os chefes experimentaram esses hambúrgueres e depois foram pra aquela mesa bonita de madeira maciça de 15 mil reais, que eu e você nunca teremos o privilégio de sentar. E o chefe Jacquin disse que se decepcionou, pois esperava uma prova muito mais bonita. Stephanie e Danilo fizeram os melhores hambúrgueres, mas surpreendendo a todos, o hambúrguer na churrasqueira do Danilo não dava pra ninguém. E o nosso Dómini Cozinheiro foi o vencedor dessa prova dos derrotados. A Camila e a Shanti também mandaram mais ou menos bem. E as duas inimigas subiram como medianas. Mas os hambúrgueres desses três eram incomíveis. Por mim, tiraria logo os três e nos poupava de ver outros pratos merda no futuro. Mas o hambúrguer do Neilano estava ridículo. E ele conseguiu quebrar o recorde de ser o participante mais novo do Masterchef, como também quebrou o recorde do participante mais novo a passar vergonha de ser eliminado no primeiro episódio do Masterchef. Eu sei, eu sei. Disney, parabéns. Parabéns não, porque você perdeu, não. É isso mesmo. Perdedores não merecem parabéns, não. Vai lá, Neilano, jogar seu GTA, porque aqui é coisa de gente grande. E assim terminou o primeiro episódio oficial do Masterchef Brasil 2023. Se inscreva no canal e diga se você achou justo a saída do Neilano. Até a próxima.